Aí estão vocês. Cadê seus figurinos? Nós temos que correr. Eu vou ser demitido se vocês não estiverem prontas. O diretor quer gravar em três minutos. Sim, alguma coisa gripou. Espera, espera. Quem são essas meninas? Elas são as Power Pony's. Ah, eu tô demitido, né? Bem demitido. Ei, olha ela ali. Ah, eu tô demitido. Ah, eu tô demitido. Mas que lugar é esse aqui? E pra onde ela foi? Ela deve estar aqui em algum lugar. Onde quer que aqui seja. Você tá brincando? Esse é o set de tempestade e um pouco de pudim. Tempestade com um pouco de quê? Ai, o meu filme preferido de todos os tempos. Eu tentei fazer vocês assistirem tipo um bilhão de bilhão de vezes. Ouvi dizer que eles usam pudim de verdade. Ah, oi, usa! Ai, estamos ficando sem tempo. A gente devia estar atrás das relíquias desaparecidas e capturando o bandido. E não comendo pudim. Estamos tentando. Talvez seja melhor a gente voltar pro set da Daring Zoo. A gente deve ter deixado passar alguma pista. Não se preocupe. Deixem comigo! Ai, eu vi você entrando aqui. Cadê você? Ah, ufa! Opa! Esse vestido é igual ao que a Daring Zoo usa na cena da balada. Mas o que ele tá fazendo aqui? Ei! Ai, ai! Ai, ai, ai! Ei! Tem alguém aí fora! Ai! Claro! Eu vou ligar pras minhas amigas e avisar que... Ai, só que eu não posso porque o segurança ficou com os nossos celulares quando a gente chegou. Socorro! Eu tô presa aqui! A gente tem que achar Rainbow Dash! Eu só não sei como. Ela pode estar em qualquer lugar do estúdio a essa altura. Por que ela decidiu usar o cristal que dá super velocidade num set de filmagem eu nunca vou entender. Queria ter trazido o meu. Um toque e eu poderia ver as lembranças da Chestnut e chegar ao fundo dessa história toda. Eu já sei como encontrar a Rainbow Dash! Sigam o pudim! Viram? Sigam-me! Você é um gênio, Pinkie Pie! Eu sei! Venham por aqui. Ah, pra viagem! Não tem mais pudim! O que significa que ela tá aqui em algum lugar. Olá? Tem alguém aqui? Oh, Rainbow Dash! Cadê você? Socorro! Alguém aí! Me ajuda que eu tô presa! Olá? Rainbow Dash? Você tá aí dentro? Eu tô! Me ajuda que eu tô trancada! Tudo bem, Dash. Estamos aqui. Vou procurar alguém que tenha chave. Espera. Hoje eu tô tão feliz em ver vocês! Você acabou de destrancar a fechadura? Legal! Acho que a gente deveria usar mais nossos cristais. Vai saber quando nossa nova magia pode ser útil. Como vocês me acharam? Eu parei de bater na porta há uns cinco minutos. O pudim nunca mente. E esse é o figurino que desapareceu quando a gente chegou aqui? É! Mas eu não vi a pessoa que me trancou e ainda não temos nem sinal das relíquias. Cara, vão voltar pra cena do crime. Deve ter alguma coisa lá que leve a gente até as relíquias. Ou a gente pode deixar o culpado nos levar até elas. Como? Eu acabei de falar que eu não vi quem me trancou aqui. Eu tenho uma boa ideia de quem é o ladrão. Mas vamos precisar da ajuda do Canter Zoom pra pegá-lo. E aí